Fala pessoal, beleza? Eu sou o Thaddeus Amor do Lista 10 E hoje, comemorando o aniversário de 3 anos do Thor Veja quais são os 10 animais mais engraçados da internet Vamos fechar E hoje, comemorando o aniversário de 3 anos do Thor E hoje, comemorando o aniversário de 3 anos do Thor E hoje, comemorando o aniversário de 3 anos do Thor E hoje, comemorando o aniversário de 4 anos do Thor Oh! Você está ouvindo quem tem que se achar? Você tem que se achar com a amiga que você gostou? Não, não, não! Não, não, não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL